Há já uns 6 anos que eu pratico, eu pratiquei Aikido durante muitos anos e eu parei Aikido há 20 anos mais ou menos. E depois eu soube que tinha a Kinomite aqui, eu moro aqui perto e vim conhecer. E achei que era algo muito parecido com Aikido, mas bastante diferente. Uma outra forma de pensar o relacionamento com o outro. Aikido é uma arte marcial com o objetivo realmente de gerar harmonia com o outro, mas tem uma finalidade marcial. Para mim, o Kinomite ultrapassou esse escopo marcial e ele virou uma arte relacional. Então você tem que estar escutando você mesmo, você tem que estar escutando o outro e através do corpo a gente vai trocando informação. E o princípio básico da espiral, que é o princípio do desenvolvimento, os dois são responsáveis pela construção do movimento. Esse aqui é o bonito. Então não tem eu conduzo e você me segue. Não, é um movimento construído. É muito relaxante. É como uma meditação em movimento. Eu pratico há quatro anos aqui na rampa, né? E eu pratiquei há muitos anos atrás o Aikido também. A diferença para mim justamente no Aikido é um movimento de luta, né? Então o objetivo é um objetivo de defesa, de luta, de ataque e defesa, assim, tem isso. O Kinomiti, ele vem trocar mais profundamente, né? Eu acho que o Kinomiti tem uma proposta de abrir o coração. Você falou um pouco do que você sentiu da energia, não foi? Dessa troca de energia. Miti, a palavra Kinomiti é caminho. E Ki é energia, né? Como Ti. Então Kinomiti é o caminho da energia. Um trabalho mais intuitivo que racional. E energia passa por esse lado intuitivo. Então quando a gente faz um movimento com o outro, é toda hora de energia a energia, de corpo a corpo. A energia que vem através de uma descontração. Não estresse, não tensão para explosão de energia, mas de relaxamento. E através de relaxamento o ser humano aparecer mais vivo, mais feliz, mais desabrochar como uma flor. Todas as formas que na origem do Aikido é ataque e defesa viram forma de contato. Então o tempo todo o direcionamento dele é para a união das forças. Manifestação do sopro, né? Da energia da terra através do seu corpo e sopro. Prolongar esse sopro. Quanto mais você faz o exercício repetitivo e prolongar essa energia com a terra e ir para fora. Justamente, o sorriso você expira, você descontrai, de enraizar e ir através do sopro. Um prazer no movimento, um prazer. Todo o corpo. Um prazer no movimento. 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 Amém.